A gente começa fazendo a mousse mais fácil do mundo Eu vou colocar no liquidificador uma lata de creme de leite Uma caixinha de leite condensado Um iogurte natural E um tang sabor morango e vou bater bem Nessa receita tem que usar o creme de leite de lata e sem soro Porque ele tem mais gordura e vai deixar o pavê mais durinho A mousse já sai prontinha, não falei que era muito fácil? E ela fica tão gostosa, dá até para colocar a família toda na cozinha para fazer junto Agora eu faço camadas dessa mousse com biscoito de champanhe molhado rapidamente no leite E aí 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 Na sequência eu derreto 130 gramas de chocolate meio amargo Com uma caixinha de creme de leite É só levar para o microondas e a cada 20 segundos você para, mexe um pouquinho e se preciso volta para o microondas Faz isso até ele derreter Agora a gente espalha esse creme de chocolate e leva para a geladeira para ficar bem gelado O ideal é você deixar pelo menos umas 6 horas Para finalizar eu vou ralar um pedacinho de chocolate por cima Receita prática, deliciosa, que serve a família toda Então compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e não esquece de deixar o seu joinha E aí